LCI da GNA Investimentos pagando 300% do CDI. E com certeza, depois que você viu o título desse vídeo, você deve estar pensando mas que fucking investimento é esse que está pagando 300% do CDI isento de imposto de renda? Nesse vídeo eu vou falar pra você todas as características da LCI que rende 300% do CDI da GNA Investimentos e vou tirar suas dúvidas. Será que é uma boa opção pra reserva de emergência? Quais as características e quanto rende na prática? Então se você quiser saber tudo sobre esse investimento, fica comigo até o final do vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer pra quem não te conhece, meu nome é Lucas Santos e esse aqui é o canal FlyFizz. Pra você que já é de casa, já deixa o curtir aqui nesse vídeo pra gente alcançar mais pessoas. E pra você que ainda não conhece as LCI's, as LCI's são títulos emitidos pelos bancos e obrigatoriamente todo recurso captado através dessas aplicações precisam ser revertidos para o setor imobiliário. É por isso a isenção do imposto de renda. Essa LCI é um investimento promocional da corretora GNA Investimentos que é uma corretora muito conhecida por boa parte dos investidores. A GNA Investimentos tem mais de 500 mil clientes e mais de 50 bilhões sob custódia. E esse investimento em específico também tem FGC, o que te traz mais segurança em relação ao seu dinheiro investido. Essa LCI rendendo 300% do CDI da GNA Investimentos estará disponível até o dia 26 de novembro. E como é investimento promocional, ela só estará disponível para novos clientes. Se serve de consolo, caso você já seja cliente da GNA Investimentos, você ainda tem opções de investir em outras aplicações da própria corretora ou no CDB de 220% do CDI com liquidez diária. Eu sei que não é a mesma coisa, mas pra você que busca outras opções ou aplicar o seu dinheiro em investimentos com prazos menores, eu vou deixar um vídeo específico aqui no card. 300% do CDI hoje representam exatamente 22,95% ao ano. Exatamente a rentabilidade do CDB, da XP e da RICO. Porém, como essa LCI é isenta de imposto de renda, então a gente pode comparar esse investimento com o CDB que rende 387% do CDI. Exatamente, quase 400% do CDI. Essa LCI da GNA Investimentos tem investimento mínimo de apenas 10 reais e um investimento máximo de 10 mil reais. E uma dúvida que surge frequentemente aqui no canal é se você pode aplicar aos poucos ou se você tem que aplicar tudo em uma única vez. Em específico, nessa LCI, você pode sim ir investindo aos poucos até completar os 10 mil. Mas como esse investimento é promocional, pode ser que ele acabe antes do tempo, como já aconteceu em outras promoções da GNA Investimentos. Lembrando você também que não é possível você ir reinvestindo depois do prazo. Essa LCI tem um prazo de apenas 90 dias e depois dos 90 dias, o seu dinheiro investido retorna para você já com o imposto de renda descontado. Então, se você investisse o valor máximo de 10 mil reais, no vencimento em 90 dias, você resgataria 10.530 reais já descontando o imposto de renda. Essa LCI não tem liquidez diária, o que quer dizer que você não consegue resgatar o seu dinheiro imediatamente. Assim que você fizer o investimento, você tem um prazo de 90 dias até o resgate. E Lucas, como funciona para eu ter acesso a esse investimento? Eu vou deixar um link aqui nos comentários. Você abre a sua conta e em até uma hora, a GNA Investimentos deve te mandar um e-mail com acesso a esse investimento. Se porventura você não receber esse e-mail, eu sugiro que você entre em contato com a corretora, porque nas últimas promoções, devido à grande demanda, esse sistema de e-mails estava demorando um pouquinho. E pode ser que você não receba o e-mail devido a toda essa movimentação. Mas então, se você não receber o e-mail até uma hora, entre em contato com a corretora que eles vão te enviar. Mas Lucas, o que você acha desse investimento para a reserva de emergência? Na minha opinião em particular, eu acredito que não é uma boa escolha para a reserva de emergência, e sim para as pessoas que têm objetivos de curto prazo. Às vezes você tem alguma coisa que você quer fazer com o seu dinheiro em 3 meses, você tem uma boa rentabilidade, ou você tem um objetivo de curto prazo mesmo, que você deseja fazer essa única aplicação para você pegar essa rentabilidade. Aí sim vale a pena. Ou se você deseja testar a corretora, ver como é o atendimento e conhecer novos produtos, para você abrir a sua conta é gratuito e você não paga nada. Então, também pode ser uma boa opção. Mas para a reserva de emergência, na minha opinião em particular, não é uma boa escolha, porque você tem um prazo de 90 dias para resgate, e você também tem um imposto de renda depois do vencimento. Então, vale mais a pena você deixar a sua reserva de emergência em investimentos com liquidez diária, ou seja, resgates rápidos. E para te ajudar, eu vou deixar um vídeo aqui no card mencionando aonde é a melhor opção para você colocar a sua reserva de emergência com a Selic em 7,75. Ficou alguma dúvida? Deixa para mim nos comentários, e eu te aguardo até o próximo vídeo. Tamo junto, é só o começo. Valeu! Tchau!